Fala aí, tudo tranquilo? O que um motorista deve fazer quando o passageiro quer fazer um Uber fiado? Ele quer fazer a corrida agora, mas pagar só na próxima. O vídeo de hoje é mais um da série Tirando os Dúvidos do Motorista. Eu não quero esclarecer essa situação que tem se tornado muito comum no dia a dia do motorista. Só que tem gente desatenta e que tá ficando no prejuízo, tá levando calote, pois não se atenta a alguns detalhes que eu vou explicar no vídeo de hoje. E no final eu vou te dar duas dicas, duas dicas, pra você não sair no prejuízo. Então se liga no vídeo, principalmente no final, pra aprender essas duas dicas aí e não ser o próximo coitado ou o próximo trouxa a cair no golpe do Uber fiado. Então vamos lá, gente. Acontece com qualquer um, já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com você também. Quem nunca saiu de casa e de repente foi olhar no bolso, foi conferir, tá sem dinheiro, tá sem o cartão, esqueceu a carteira. É uma coisa comum que acontece com qualquer um. E na hora de pagar, não ter o dinheiro todo ou não ter dinheiro algum pra pagar um serviço ou pra comprar alguma coisa, acontece. E no Uber não seria diferente, às vezes acontece, as pessoas pedem um carro, achar que é no cartão e é no dinheiro, enfim. E pensando nisso, a Uber, pra ajudar os passageiros e evitar a dor de cabeça dos motoristas, a Uber criou uma função dentro do seu aplicativo que permite ao motorista informar quando o passageiro não tem o dinheiro todo ou não tem dinheiro algum pra pagar aquela viagem. Se você não sabe quando a viagem termina e aparece essa telinha aqui do pagamento em dinheiro e você informa ao passageiro, ó, deu tanto, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro todo, você tem uma opçãozinha ali, ó, ver mais. Clicando nessa opção aqui embaixo, você vai pra uma outra tela onde existe, assim, ajuda e duas opções, o passageiro não tem o dinheiro todo ou o passageiro não tem o dinheiro pra pagar aquela viagem. Por meio desse atalho, você já consegue, na hora, estar informando pra Uber que o passageiro não pagou ou não pagou a viagem toda. Sabendo disso, a Uber vai acreditar o valor que faltou na sua conta e ela vai debitar a conta do passageiro, o passageiro vai ficar com a conta negativa e na próxima viagem que ele fizer, vai aparecer o valor ali adicional pra ele tá pagando da corrida anterior. A ideia a princípio é ótima, é muito legal, evita dores de cabeça do motorista, afinal, ah, não tem dinheiro, beleza, eu vou ali, informo, acabou, a Uber me acredita e deixa o passageiro negativo, ele que acerte na próxima viagem. Tudo lindo, tudo maravilhoso, se não fosse por alguns detalhes que podem gerar dor de cabeça pro motorista e, quem sabe, até um prejuízo se você não ficar atento. Primeiro, você precisa ficar ligado com os passageiros folgados. Tá acontecendo muito do passageiro já sabendo que essa função existe, ele já iniciar a viagem dizendo, ó, não tenho dinheiro, vou pagar na próxima, você aceita, pagar na próxima, porque tem motorista que não aceita, não admite que o passageiro vai pedir um carro e não tenha dinheiro. Então, tem muito passageiro abusando dessa situação, tem passageiro se passando nesse caso. E isso gera um problema pro motorista por conta da recorrência. Como isso tem acontecido muito, a Uber tá começando a ficar de olho, Pô, você de novo, motorista? Pô, aconteceu contigo de novo? Pô, coincidência, pela enonésima vez, o seu passageiro não tem o dinheiro pra pagar? Estranho, né? Por conta de alguns motoristas, às vezes até espertinho, que usam essa função pra ganhar duas vezes a viagem, a Uber tem ficado bem ligada, bem atenta, e se isso acontece muitas vezes com o mesmo motorista, em algumas situações ela não paga. E no final desse vídeo eu já vou te ensinar como sair dessa, como se escapar ileso desse tipo de situação. O outro problema que acontece, o outro problema que acontece, são os passageiros espertinhos, ligeirinhos, que querem o quê? Dar o golpe, dar o calote no motorista. Então, o que o passageiro faz? No final da viagem, ele diz que não tem o dinheiro, bota aí pra pagar na próxima, não tem problema, e aí depois ele vai lá e reporta a prova, dizendo, não, eu paguei pro motorista, eu dei o dinheiro pro motorista, o motorista tá mentindo, tá enganando, aí a Uber vai lá, estorna o valor, aí você vai ter que entrar na ajuda, vai ter que contestar, vai reclamar, enfim, isso gera todo um transtorno pro motorista por conta dos passageiros que abusam dessa função e a utilizam pra dar golpe na Uber e no coitado do motorista. E o que você pode fazer pra se livrar dessa situação, pra que você não caia nesses golpes aí de calote ou nessa situação da recorrência? Primeira dica, primeira coisa que você tem que fazer quando o passageiro vem com esse papinho, ah, eu não tenho dinheiro, eu quero pagar na próxima. Faz o passageiro ir no chat, ir ali no chat e escrever, registrar, ó, eu não tenho dinheiro e eu vou pagar na próxima. Se o passageiro escrever isso no chat, você printa essa tela e guarda, e isso vai se tornar o quê? Prova a seu favor, uma garantia de que se esse passageiro vier reclamar depois, ou se a Uber vier a contestar, tá aqui no print por escrito que esse passageiro falou que não tinha dinheiro e ia pagar só na próxima viagem. Com isso, você motorista está resguardado, está protegido. E a segunda dica que eu te dou, eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é muito boa e ajuda você a sair de um bocado de situação, evitar um bocado dor de cabeça que é ter a maquininha de cartão. Gente, menos de 5 reais você consegue uma maquininha dessa aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Eu já tenho essa maquininha aqui há alguns meses e já me evitou muita dor de cabeça, já me tirou de muita situação, principalmente com relação a troco. Às vezes o cara até tem o dinheiro, mas ele saca aquela famigerada nota de 100 reais para uma corrida de 5 pila. E aí o que acontece? Você tem que ficar se descapitalizando, vou gastar o meu troco inteiro porque um doido quer pagar com uma nota de 100. Não, o senhor tem cartão aí por gentileza? Pronto. Passa no cartão, resolve o problema, evita dor de cabeça. O cara também, ah, eu estou sem dinheiro ou não trouxe o dinheiro inteiro. Não tem problema, a gente passa aqui na maquininha, se for o caso, já resolve. Às vezes isso até te rende uma nota boa, pois mostra para o passageiro que você é um profissional, que você está preparado para toda e qualquer tipo de situação. Então, se aconteceu com você de o passageiro querer pagar na próxima, faz o passageiro registrar no chat que ele não tem dinheiro e tenha a opção da maquininha de cartão caso ele queira pagar de outro jeito, ok? Espero ter ajudado com esse vídeo, fique ligado, não seja o próximo a levar o calote. Grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri